Só existe o certo e o errado. Você não estudou física quântica mesmo. Hegel falou sobre a dialética. A maçonaria te coloca numa dualidade ad infinitum. E você cai nessa que nem um patinho. A palavra de Deus é a certa, mas o Novo Testamento contradiz o Antigo Testamento. E agora? Ruídos, sombras. Há de se trabalhar com sombras também. Saber lidar com sombras. Não somente com luzes. A razão é embusteira. A razão é embusteira. Siga o líder. Ele é só um psicopata controlando você. Fuja disso, amigo. Refutações, argumentos, falácias, tudo balela, tudo falastrões.